Olá, essa foi a aula administrada no Congresso Brasileiro de Anestesia e por questões logísticas não foi possível gravar a aula ao vivo. Eu sou o Dr. Germano Pinheiro Medeiros, corresponsável pelo CETS-BEA do Hospital de Fortaleza e membro do Comitê de Via Aérea Difícil da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Bom, me pediram para falar sobre o manuseio da via aérea na lesão de coluna cervical. Vamos lá, primeiro a gente tem que, desculpa, conflito de interesse. Eu não tenho conflito de interesse específico a esse tema, sou speaker da MSD, falo sobre o bridion e especificamente sobre o tema, não tem influência no aspecto que vai ser comentado. E antes de mais nada, a gente tem que entender o risco que a gente está correndo ao manejar uma via aérea difícil com possibilidade de instabilidade cervical. Esses são alguns relatos de casos. Esse primeiro, um paciente que não tinha levesão cervical conhecida, foi submetida à ventilação sob máscara, laringoscopia, evoluiu para a cricotiroidostomia e acordou com quadriplegia. Bom, um caso de VL difícil, com dificuldade de manejo, inclusive chegando a fazer a cricotiroidostomia. Um outro caso, desculpa, uma outra publicação envolvendo dois casos, não de pacientes que tinham lesão cervical prévia, mas tinham alterações anatômicas da coluna, o primeiro com espondilite anquilosante, a segunda com uma fixação prévia, que devido a uma dificuldade de intubação, foi tentado múltiplas vezes a intubação, incorrendo em lesão cervical, ou seja, por manipulação excessiva cervical. E esse outro caso, por um manejo inadequado, sem estabilização cervical na hora da intubação. O primeiro caso, múltiplos FAF, o paciente tinha uma ralxia cervical, mas só ia até C5. Depois descobriu-se que ele tinha lesão em C6, foi entubado, evoluiu com espência respiratória após a intubação da laparotomia. E essa espência respiratória foi pensada que era pelo edema cervical, mas já era pela lesão cervical. Um segundo caso, em que não foi feito ralxia cervical no acidente de moto, o paciente evoluiu com regurgitação e uma intubação de urgência, também uma manipulação, talvez nesse momento aí, inadequada da via aérea. Bom, mas por outro lado, existe muitos casos, muitas séries de casos publicados, vou citar aqui duas específicas, uma de 93, uma de 91, desculpa, em que 150 pacientes foram entubados e foi comparado o sucesso e o risco de lesão em pacientes submetidos à intubação traqueal nasal ou oral, em que apenas dois pacientes evoluíram com déficit neurológico, piora do déficit neurológico. E não houve diferença entre as técnicas, mostrando que é raro acontecer essa piora neurológica. Mais uma vez, em sete anos de acompanhamento, 55 intubações, pacientes submetidos à intubação com estabilização manual, não houve piora neurológica em todos os casos. E aí, esses autores, devido à dificuldade logística que a estudar esses casos, eles avaliaram um modelo de lesão cervical em cadáveres. Nesse primeiro trabalho que eu vou citar, publicado em 2015, eles fizeram a lesão pontual da base do processo endotóide, de C2. No intuito de fazer uma lesão num segmento cervical de maior manipulação durante a intubação. E o que ele encontrou é que não houve diferença entre a extensão e o diâmetro do canal cervical com ou sem lesão. Feito a intubação nos cadáveres sem lesão e depois com lesão, e não houve diferença nesse aspecto, extensão e do canal. Além disso, o canal vertebral não atingiu um valor menor do que 8 milímetros, valor isso considerado crítico, no sentido de uma compressão medular. O grande problema desse trabalho específico é que eles não fizeram lesão ligamentar. E a gente sabe que num trauma cervical em que há uma fratura cervical, é muito comum ter associado lesões ligamentares que pioram a instabilidade do quadro. Já nesse segundo trabalho, eles já abordaram a lesão cervical um nível um pouco mais baixo, o que já é um nível que não tem tanto movimento durante a intubação. Mas nesse caso, eles tiveram também lesão ligamentar. E o movimento cervical, a angulação cervical e o canal medular foram semelhantes, tanto antes da lesão cervical, quanto depois da lesão cervical. E nesse trabalho, o canal medular também não atingiu um valor crítico menor do que 6 milímetros, mostrando, nesses casos, uma tendência de, nesse modelo, não aumentando muito o movimento cervical após a lesão. Bom, e aí, naquele primeiro trabalho citado, ele fala, descreve bem a questão da biomecânica com lesão e ele fala o seguinte, que a estabilidade ou a instabilidade não é binária. O paciente pode ter algum grau de instabilidade e isso é muito difícil de avaliar, visto que as lesões são muito variáveis. Além disso, existem estruturas como os ligamentos, que dão um suporte, um arcabouço à estabilidade da coluna. E, não obrigatoriamente, em toda lesão vai ter lesão de ligamento, de osso, isso é difícil de avaliar. E o movimento cervical durante a intubação, ele depende muito da magnitude do vetor força. E essa questão do vetor, da magnitude da força, a gente vai ver um pouquinho isso aí em relação aos vidilaringoscopos. Bom, no mais, ele fala que uma medula sem lesão, ou seja, às vezes teve a fratura cervical, mas não teve uma lesão medular propriamente dita. Pequenos períodos de compressão são aceitáveis, porém que a gente nunca sabe qual é esse limite e já a lesão medula com lesão, assim como no TCE, há uma alteração da autorregulação, da perfusão, menores tolerâncias à compressão devem ser encontradas. Bom, então ele resume que nem toda forma de lesão cervical está sob o risco de movimento patológico e lesão medular durante a intubação com a angoscopia direta. Porém, esse outro ator diz uma coisa interessante também, não há limite em estabelecer de movimento cervical que permita prever a lesão de medula espinal. Bom, então, independente do risco, é impossível avaliar o real risco de determinado paciente, o ideal é que eu minimize o movimento sempre. E essa piora neurológica após a intubação não obrigatoriamente está associada ao movimento durante a intubação. E é mais outro fator difícil de avaliar, visto que apenas 5% das lesões cervicais vão evoluir com piora neurológica. E dentro do contexto do trauma, apenas 2% tem lesão cervical e 5% desses 2% podem ter piora neurológica. E essa piora neurológica, como eu falei anteriormente, ela é multifatorial. Pode ser advindo da própria progressão da doença, com edema progressivo, pelo trauma cirúrgico e pelo posicionamento do paciente. Inclusive, o ideal é que se faça uma neutralização do potencial evocado antes e após o posicionamento do paciente na mesa de cirurgia. Além disso, a sonda GASC pode ser outro motivo de movimento da coluna cervical. E eu deixei por último estes 3 fatores, a hemodinâmica, a hipóxia e a manipulação excessiva, que são fatores associados à dificuldade de intubação. Então, frequentemente, em uma dificuldade de intubação, o paciente pode fazer hipóxia. Eu posso acabar manipulando de uma maneira mais, desculpa, agressiva à coluna cervical. E aquele momento em dificuldade de intubação pode levar a alterações hemodinâmicas, tanto hipotensão quanto hipertensão, tendo repercussões diretas aí na medula espial. Então, o meu objetivo maior é minimizar o movimento cervical. E os dois fatores mais associados a esse movimento cervical é a técnica de estabilização cervical. Muitos trabalhos trazem como imobilização, mas na realidade o termo é estabilização, visto que nenhum método previne totalmente o movimento. E a escolha do dispositivo adequado de intubação. Bom, várias são as perguntas feitas sobre essa manipulação e o que fazer. Por exemplo, a estabilização cervical levaria um aumento da força durante a laringoscopia e isso poderia levar a um aumento do movimento. Será que a diminuição das forças associadas à intubação com o vídeo-laringoscópico poderia levar a uma redução do movimento? E o vídeo-estilete? Ele, por ser desnecessário a elevação da epiglote, ou seja, não necessitar uma tração mandibular de uma maneira mais forte, poderia diminuir ainda mais o movimento? Além de diminuir a necessidade de abertura bucal? Em relação à fibroscopia acordado, é fato que ela permite, logo após a intubação, uma avaliação neurológica. Mas existe uma série de fatores que devem ser considerados, como a pessoa com habilidade para fazer esse procedimento, a cooperação do paciente, a existência de sangramento e secreções, que é muito comum no politrauma, né? E tudo isso pode levar a tosse e movimento, muitas vezes colocar em risco a coluna cervical do paciente. Além disso, sob anestesia geral, é fato que a fibroscopia se torna mais difícil. E por último, será que essa ausência ou redução do movimento com a fibroscopia tem significado clínico? Então, vamos lá. Bom, em relação à técnica de estabilização, temos duas principais que a gente usa no nosso dia a dia, que é o colar cervical e a estabilização manual. Várias são as revisões sistemáticas que não conseguem chegar a uma conclusão em relação ao real benefício dessa conduta. Porém, existem alguns trabalhos falando alguns detalhes importantes e comparando o colar cervical com a estabilização manual. Bom, nesse ensaio com cadáveres, a estabilização manual mostrou uma redução do movimento cervical, além de uma melhora no córmea quelerrânea. Essa revisão cita também que uma diminuição da abertura bucal provocada pelo colar cervical e um possível aumento da pressão da jugular diminuindo a perfusão medular poderia levar a maior risco com o uso do colar cervical, concluindo que a estabilização manual talvez tivesse benefício. Bom, e aí, essa é uma revisão já histórica, um pouco mais antiga, mas que ela pegou desde o início, quando se começou a fazer estabilização manual e ela faz uma análise narrativa dessa conduta. Fala o seguinte, que a estabilização manual não elimina o movimento, ou seja, eu tenho que pesar o risco-benefício entre uma dificuldade de intubação e garantir a ausência ou minimização desse movimento, ou seja, às vezes eu dificulto muito a minha intubação e acabo colocando um paciente de maior risco por hipóxia naquele momento da intubação. Mas, é fato que manter a estabilização cervical manual, ela ajuda pelo menos o anestesia a lembrar que ele deve minimizar o movimento. Além disso, o autor fala que pequenas extensões e flexões provavelmente não causam dano, principalmente em pacientes que não têm uma lesão medular já grande. Então, aquele paciente que tem uma fratura pequena, mas que não tem nenhum dano medular naquele momento. Bom, e essa pequena extensão e flexão, ela facilitaria a intubação. E, por último, nessa revisão narrativa, ele fala uma coisa bem interessante. Normalmente, quando a gente vai intubar, a gente procura fazer a nossa melhor laryngoscopia. E aí, ele sugere que deve-se objetivar nos pacientes com lesão cervical um coma que é um mínimo para a intubação, um 2B, para a utilização do buge. E, dessa forma, você minimizaria a força e o movimento cervical. Bom, em relação ao dispositivo utilizado, a gente tem muitas opções. E escolher uma delas é muito complicado. A gente teria que complicar atrás, já que não tem nenhum ensaio comparando todas elas. E essa comparação de ensaios, ela é muito difícil. Por quê? Porque os estudos são feitos em pacientes sem lesão, em cadáveres com ou sem lesão, e mesmo alguns estudos são feitos em pacientes com lesão, as lesões são diferentes, com uma biomecânica diferente, o que impossibilita a gente acreditar na comparação. Além disso, essa comparação se torna também difícil, porque em um dos ensaios eles fizeram uma comparação inter-observador. E nesse trial, eles encontraram que, quando comparava a avaliação do cirurgião com o radiologista, a gente tinha uma diferença significativa na interpretação da angulação cervical. Então, fica muito difícil a gente fazer comparação de ensaios. Porém, é o que a gente tem. E aí eu decidi fazer um embate aqui entre os dispositivos disponíveis. E preferi, e no sentido de fazer uma comparação pelo menos menos grosseira, eu escolhi o movimento occipito C1 e C1 e C2, visto que são os segmentos cervicais com maior movimentação durante a intubação. Então, eu vou falar apenas desse movimento C1 e C2 e occipito C1. E a gente vai avaliar isso de uma maneira objetiva. Bom, em relação à lâmina padrão do Macintosh, comparado com o vigilaringoscópio com lâmina também de desenho do Macintosh, a variação, a diferença entre a movilização cervical foi de 2 a 3 graus. Já em relação à lâmina hiperangulada, que é o Glidescope, mostrou também uma diferença de occipito C1 em torno de 2 graus. E por último, quando comparado à lâmina hiperangulada do McGrath, também mostrou uma diferença em torno de 2 graus. Então, mais ou menos, pelo menos muito próxima a essa diferença, nesses três ensaios, tem essa diferença de 2 graus por segmento entre um dispositivo e outro. E o Macintosh comparado à lâmina canulada, apesar de ser semelhante, essa canulada é um dispositivo diferente e pode ser que tenhamos resultados diferentes. Quando comparou-se ao King Vision, talvez pela sua introdução mais difícil, porque é um dispositivo maior e às vezes a gente tem que mexer o paciente um pouquinho para poder introduzir a lâmina, ele conseguiu um benefício em relação ao Macintosh de 2 a 3 graus nesses dois níveis avaliados. Já quando a gente compara com o Bular, um vidilaringoscópico canulado não muito utilizado, por ser caro, e acaba que eu só tive contato com ele num curso de VR que eu fiz em Stanford, o ganho em relação à redução do movimento foi de 3 graus para cada segmento. O Pentax, o ganho já foi um pouquinho maior, de 2,5 a 5 graus nesses dois segmentos, mostrando já um benefício um pouco maior. E por último, o Airtrack também já conheço de todos, o ganho de redução de movimento foi de 6 graus em relação ao segmento ocípto C1. Bom, vimos aí em relação ao Macintosh versus vidilaringoscopia não canulada, a canulada, agora eu fiz uma comparação em um dos traços que eu achei da canulada versus a hiperangulada não canulada. E realmente a lâmina canulada, o vidilaringoscópico com lâmina canulada, mostrou um benefício ali de 1,5 a 3,5 graus nos dois segmentos ali avaliados nesse comparativo. Bom, temos então vidilaringoscopia versus Macintosh comparado, e o Macintosh versus intubação com máscara laringe. Essa é uma máscara laringe bem específica, é a C-Track, que tem uma câmara acoplada. O benefício foi em torno de 6 graus no movimento C1, C2, em relação ao Macintosh, um benefício bem importante. Bom, temos então agora uma comparação com o Macintosh, do Macintosh com estilete luminoso. A gente tem um benefício muito grande. Se somarmos a angulação dos dois segmentos aqui, dá mais de 12 graus de diferença entre um dispositivo e outro, um gão bem significativo em relação à redução do movimento. Além disso, um outro ensaio mostra que quando a gente usa uma laryngoscopia para elevar a língua na introdução do estilete luminoso, você ainda tem um benefício maior em redução do movimento espinhal. Bom, comparando agora o estilete luminoso com a fibroscopia flexível, a gente vê nessa análise que não houve muito ganho. E ainda vemos que a perda de tempo, a diferença de tempo, da média de tempo utilizada para entubar com estilete luminoso e fibroscopia foi de 43 segundos, menor com estilete luminoso, mostrando que poderia até o estilete ter um benefício em relação à fibroscopia flexível, visto que essas situações de demora, como já falei anteriormente, hipóxia, pode levar a risco medular maior. Além disso, uma outra análise também que comparou o glidescope com a fibroscopia flexível, ele viu o seguinte, que quando comparava o movimento da fibroscopia com o movimento unicamente necessário para entubar o paciente, com a tração mandibular de rotina, a tração mandibular levou a maior movimento do que a tração da língua. Então, se você for entubar com fibroscopia flexível, principalmente em pacientes sob anestesia, já que essas manobras são mais comuns e necessárias em pacientes anestesiados, preferir a tração da língua e não fazer a tração mandibular de rotina, porque isso pode aumentar o movimento cervical. E uma das últimas comparações, ou a última, eu comparo aqui o vídeo estilete com o vídeo laryngoscópico com lâmina não candulada. Mostrando que, realmente, o vídeo estilete com características semelhantes ao estilete imunoso, porém, com a ótica na ponta em que ele permite ver a entrada da gota, então não é um entubar só nas cegas, teve um benefício em relação ao vídeo laryngoscópico, uma gráfica especificamente de 2,5 a quase 6 graus nesses segmentos avaliados. E aí, eu fiz uma tabela com todos esses dados e fiz uma ilustração, claro que é uma avaliação mais grosseira, mas para a gente ter uma noção de quais dispositivos têm maior ou menor movimento durante a intubação orotraqueal. Bom, por último, e eu ainda não estou aqui nesse assunto, é a decisão sobre o entubar acordado ou sobre anestesia. Eu vou citar apenas esse trial em que eles avaliaram o estilete óptico com a fibroscopia flexível. E eu queria chamar a atenção só para esse dado, que em ambos os grupos, a graduação de movimento, de tosse, que é de 1 a 3, ambos os grupos, a média foi de 2. E isso inclui uma frequência de até 3 reflexos tucígenos. E isso é importante, porque se quando a gente está manuizando uma colocervical instável, o objetivo maior é diminuir o movimento, se eu tenho tosse durante a intubação e ela pode vir tanto no momento da anestesia tópica ou mesmo da própria intubação, isso pode ser grave em um paciente que a gente está querendo minimizar o movimento. Apesar disso, o vídeo estilete apresentou um menor tempo para a intubação quando comparado a fibroscopia flexível. Infelizmente, nesse trabalho não foi avaliado o movimento cervical. Bom, então, a decisão de intumar um dado paciente acordado ou sob anestesia advém do balanço entre o risco de tosse e outros movimentos não controlados, alguns reflexos, comparado a pequenos movimentos necessários para promover o manejo de via aérea e intubação em pacientes anestesiados, como a gente disse, em relação aos vidilaringoscópios e tudo mais. Bom, e na prática? Esse ano foi publicado uma experiência de um serviço bem interessante, com mais de 250 pacientes em que existia um protocolo de estabilização manual e ele achou o seguinte, que 49%, quase 50% eram intubados com vidilaringoscópio e 33% foram intubados com fibroscopia flexível. Olha só a taxa de sucesso. Enquanto que a insucesso na primeira tentativa com vidilaringoscópio foi de quase 100%, na primeira tentativa com fibroscopia flexível foi apenas de 89%. Sendo que quando eu avaliava comparando acordado com sob anestesia, com paciente sob anestesia, a paciente sob anestesia eu tinha uma taxa pequena de desculpa, eu tinha uma taxa de apenas 88% de sucesso na primeira tentativa. Ou seja, acabava sendo uma técnica muito adequada visto que eu corro o maior risco de hipoventilação, hipóxia e lesão secundária da coluna. E além desse detalhe, o que ele encontrou também foi que alguns anestesistas utilizavam uma técnica combinada de fibroscopia flexível com vidilaringoscopia no sentido de elevar um pouco a base da língua e facilitar a fibroscopia. E nesse caso o sucesso foi de 100%. Então, se eu unisse essas duas técnicas, a vidilaringoscopia com a fibroscopia flexível com a adjuvância aqui do vidilaringoscopia, eu tinha 100% de sucesso em ambas as técnicas e isso fez 63% dos casos. Então, acaba sendo uma técnica interessante a vidilaringoscopia ou a fibroscopia flexível com vidilaringoscopia. Um outro dado bem interessante foi que foi mais comum utilizar a fibroscopia flexível nos casos de pacientes com lesão de C1 e C2. Isso não deixa de ser interessante visto que esse é um dos níveis de maior magnitude de movimento. Ou seja, quando se viu uma lesão de C1 e C2 procurou-se usar mais a fibroscopia flexível. isso realmente pode ser um benefício para esse tipo de paciente. E outro detalhe é que nos pacientes que usavam colar cervical também foi mais comum o uso de fibroscopia flexível. Talvez por, nesse caso, o colar cervical limitar ainda mais o movimento levando a dificuldade maior ou então o próprio anestesia se sentindo seguro de usar fibroscopia flexível nos casos de colar cervical pelo colar cervical às vezes no sentido de entubar um paciente acordado e aí você garantiria menor movimento apesar disso não ser corroborado pela literatura que já citada. Bom, então ele conclui que os objetivos no manejo de uma via aérea com coluna cervical instável é minimizar o movimento e evitar hipoxipotensão. Tem que ter esse balanço. E a decisão depende do ambiente em relação às condições do paciente a urgência de ter que entubar as lesões associadas a disponibilidade de equipamento e de profissional habilitado e que a decisão sobre vidilarioscopia e fibroscopia ela deve direcionar para o dispositivo em que o profissional tem maior confiança. Concluindo então deve-se sempre minimizar o movimento cervical ter um planejamento adequado sem ter evitar múltiplas tentativas tentar o sustento na primeira tentativa evitar hipóxia e instabilidades hemodinâmicas a estabilização ela antes de mais nada ela serve para um aviso ao anestesista no sentido de evitar manipulações excessivas a estabilização manual é melhor do que o colar cervical e ela deve ser pensada em relação a risco-benefício no sentido de dificuldade de intubação versus riscos de hipóxia etc por último em relação ao dispositivo a ser utilizado a fibroscopia ela realmente dá vantagem você às vezes poder avaliar o paciente o neurológico do paciente após a intubação mas ela necessita de um profissional habilitado e ela se realizada acordada ela não tem não inibe totalmente o movimento pelo risco de movimentos involuntários como tosse e se realizado sob anestesia a gente viu que tem maior dificuldade maior taxa de insucesso e todo esse benefício em relação a redução do movimento com a fibroscopia ela deve ser questionada principalmente em situações em que não tem um profissional habilitado no sentido de significado clínico nesse contexto a vidilar angoscopia como eu já falei nos diversos mostram de redução do movimento e um aumento de taxa de sucesso e por último a leningoscopia direta ela ainda é uma possibilidade sim desde que seja feita uma estabilização manual adequada com cuidado e objetivado como aquele mais alto um 2B em que ele permite já passar um buge com quase 100% de sucesso na passagem do tubo mas lembrar que questões legais podem adivir da utilização da leningoscopia direta pela existência de outros dispositivos que permitam menor movimento apesar de que não é comprovado ainda qual o benefício prático da vidilar angoscopia em relação à leningoscopia direta era isso que eu tinha para falar um abraço a todos esse aqui é o canal que vocês estão vendo o vídeo o canal do nosso serviço de anestesia e do hospital geral de fortaleza e aqui a equipe além de ter outros profissionais envolvidos mas esse acaba sendo os profissionais que participam mais ativamente da preceptoria e agradecer a todos eles por fazer parte desse time um abraço e aí e aí